Oi gente, então aqui eu vou mostrar um pouquinho mais dessa outra parte pra vocês tem muita gente ainda nos parques e o sol já tá indo embora um pouquinho já tá um pouquinho escurecendo, mas dá pra ver mas as pessoas ainda estão aqui fazendo algumas atividades tem muita gente jogando bola, vou mostrar pra vocês ó, nessa parte aqui, o pessoal jogando bola fazendo caminhada aí é a parte aqui perto de casa, tem vários lugares pra fazer caminhada tem uma parte aqui de skate, o rapaz tá ali, ó fazendo skate e aqui realmente o Porto Alegre é mais arborizado assim, entendeu? nessa parte aqui o que eu gostei daqui foi isso esse lugar onde a gente agora tá morando é um lugar que é bem arborizado aí tá dando pra véspera muita gente nos parques fazendo caminhada Alvi aqui aprontando né Alvi? você tá aprontando aqui, Alvi olha aí mostra para as pessoas mostra e Alvi tá aqui, ó todo curioso né Alvi? né Alvi? ele gosta ele gosta então aqui tem uma academia ó, bem grande pra vocês repararem ali onde tem um anúncio vermelho ali é uma academia aí aqui tem essa parte, né que eu mostrei tem muita gente nos parques ali também tem outro lado o pessoal jogando bola vamos atravessar um pouco que eu vou dar um vou chegar lá um pouco e é isso, gente tô vivendo aqui no Brasil né? com meus objetivos tô feliz porque tô realizando algumas coisas alguns objetivos e é isso aqui também é um parque de adestrar os animais ali também tem gente jogando bola uma outra quadra e aqui é super interessante, ó onde adestram os cãezinhos e muita gente ainda aqui olha só que legal tem uma escola de cães pra você adestrar seus animais achando interessante e é isso, gente vamos dar uma olhada mais pra lá olha só como tá o pôr do sol tá se pondo né? é lindo ver a paisagem aqui é um parque acho que é pras crianças ali é pra o pessoal tá jogando acho que tênis, né? não sei não é basquete nem excedência e aqui é esse parque muito legal, né? perto de casa outros parques ali tênis, né? 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 Se inscreva no canal 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 E aí